E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Milena, eu sou educadora do Sesc Campinas e hoje eu tô trazendo uma proposta para vocês de uma brincadeira que pode ser feita dentro de casa, bem tranquila, bem legal, dá para ser de 3 a 6 anos, de 6 a 10 anos e é um jogo, na verdade, um jogo que se chama Botia. Botia é um jogo que foi criado lá no Império Romano, ele é extremamente famoso entre a terceira idade, mas é um jogo muito bacana que a gente pode adaptar dentro de casa. Se você quiser, você pode pegar edredom, você pode pegar caixa de jogos, você pode pegar toalhas, você pode pegar cabo de vassoura, tudo para fazer um campo. Ou se você tiver um corredor na sua casa ou um cantinho, dá para você fazer um campo. As bolas, você pode pegar as bolas que você tiver na sua casa ou se você não tiver bola, você pode fazer uma bola de jornal, uma bola de papel sulfite, qualquer coisa, jogo tipo. O objetivo é jogar um bolinho, que pode ser qualquer uma das bolas, e aí ganha o jogador que conseguir jogar a bola o mais próximo possível do bolinho. O jogo pode ser feito em duplas, o jogo pode ser feito em quartetos, duas pessoas jogando, ou uma pessoa jogando contra a outra, ou só você mesmo tentando brincar de jogar a bola o mais próximo possível. Então, ó, não tem desculpa para ficar parada em casa. Bora brincar de bocha? Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí